Fala aí galera, carminho É que eu tô comendo bolacha Se você escutar um barulho de fundo aí, é o colega meu carminho, fala aí carminho Amém É nóis, é que ele é parceirão aí do canal Logo logo ele vai criar um canal parceiro aí, né carminho É porque aí é F&M Aí vocês acessam lá o canal deles, é www.xvideos.com.br Mentira É .com.br A conta é uma de um Abudei as de microfone pra que a puta cheia Agora eu acho que o áudio melhorou um pouco, hein As gambiarras, carminho Acho que agora o áudio melhorou Melhorou? Galera, galera Sai daí o doido Ai xô, curte Cê tá desarrumando toda a minha roupa Não, cê tava dobrado Viado Que coisa não Que coisa essa roupa tá dobrado Tá um milagre, né What the fuck Cê ligou o turbine, né As vezes não funciona mesmo Vamos fazer uma gameplay nova E como cê já deve saber aí Eu só baixo e jogo hackeado, né Pô Carlinho Calma aí, galera Já volto É, galera Vai ter que ficar assim mesmo Mas tá bom É só eu falar um pouquinho mais alto Configurar um pouco esse carrinho aqui A traseira Vou deixar ele 20%, né Pra derrapar mais Só isso, só que eu vou mexer O resto já tá tudo configurado Vou treinar um pouquinho E desculpa pelo vídeo Pelo último vídeo aí Que eu tava com 350z Qualidade tava muito ruim Agora eu vou começar A gameplay A gameplay Pelo, a tia A gameplay Ou não Tá, você Ó o roncando o bitelo Vamos que vamos, galera Ó, pelo jeito O bicho ficou ignorante, hein Ainda tô meio iniciante Nesse joguinho aqui Eu tô meio ruim Vou ficar meio quieto aqui Porque eu gosto de me concentrar Quando eu tô jogando Ah, galera Eu acho que o áudio vai ficar Meio ruim, viu Vamos quito o filha da mãe Vam ki vam Vam ki vam Ô caramba, viu Calado, ó Obrigada Ó, vaca putz, achei Foi o pajar jogo Agora eu vou acelerar tudo, véi Ah, mas que caramba, velho Eu não tô conseguindo acertar Ah Ah, filha da mãe Agora nós vamos, hein Agora eu vou fazer reverso Ah 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 Vamos lá. Oh, caramba! As espirradas desse carro aqui é muito louco. Vamos lá. 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 Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL